Ele veio quente e hoje tá fervendo, ele veio quente e hoje tá fervendo Quer desafiar? Não tô entendendo, pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo Dô pra cut, pão com mortadela e pras feminista, ração na tigela As mina de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela Bolsonaro salta de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto Jean Wyllys só tava vendo novela Maria do Rosário não sabe lavar panela, Jandira Fegali nunca morou na favela Luciana Genro apoia o sem terra, mas não dá o endereço pra invadir a casa dela Essa juventude só se degenera, pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera Um Brasil pra frente, é o que o povo espera, vamos distribuir livro do Lavo pra galera Ciro Gomes, baita Zé Ruela, Lula preso dentro de uma cela Paga de comuna e mente a Vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela Bolsonaro salta de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto Jean Wyllys só tava vendo novela Um forte abraço Valeu, valeu Valeu